Com o Natal se aproximando, o Asilo Ombro Amigo pede ajuda para a campanha Adote um Velhinho. O objetivo é proporcionar, além de presentes, mais carinho aos atendidos. O Asilo Comunidade Ombro Amigo fica no Recreio das Acácias. Ali vivem 33 pessoas que recebem cuidados e muito amor. No entanto, é justamente nesta época do ano que a carência aumenta e muitos familiares simplesmente desaparecem. Por isso, o coordenador da comunidade pede ajuda para o Natal diferente. A campanha Adote um Velhinho visa proporcionar lembranças e muito afago nestes autores do presente e protagonistas do passado. A campanha da gente funciona, a gente pede o presente para o idoso, porque o idoso fica aqui, a maioria são abandonados pela família, não tem recurso nenhum, então a gente pede o presente para fazer o dia deles diferente no Natal. Formada em Ciências Sociais pela Unicamp, Maria Sílvia foi a primeira ribeirão-pretana a vencer o campeonato regional de mountain bike em 1992. Ela tem quatro filhas que vivem na cidade, mas chegou a ser moradora de rua, como bem recorda. E apesar de tudo, Maria Sílvia gosta de se manter bonita, alimentando a vaidade. O presente para o Natal, além de ser amada, com um pó compacto e uma base líquida facial para manter-se jovem e elegante. Eu estou surpresa até com o assédio, que até que a gente dá para vir aqui, para nos ver, para nos visitar, ou trazem presentes, ou trazem um lanche gostoso para a gente. Maria de Lourdes parece mais tímida, vive na casa há quatro meses. A aposentada tem um filho em Ribeirão que a visita com frequência, mas a saudade dói. E para se manter feliz, ela se distrai. Gosta mesmo é de se arrumar, colocando brincos, anéis e penteando cabelo. Eu me sinto bem aqui, eu estou ótima aqui. Ninguém me maltrata, ninguém me xinga, não passo nervoso. Estou ótima. São histórias que nos enchem de amor e de solidariedade. Para adotar um velhinho, basta dar de graça o que de graça recebemos, o amor de Cristo, o príncipe da paz. Para manter o local funcionando, o asilo gasta todos os meses 26 mil reais e não a ajuda do governo. Agora, para afastar as lágrimas dos idosos neste Natal, tocados pela saudade, é fundamental que as pessoas apoiem a causa e adotem um velhinho. Qualquer pessoa pode adotar, se não quiser vir trazer o presente, a gente busca. O interessante é participar e dar o presente ao idoso. Dona Maria Aparecida não é muito lúcida, mas fez do asilo um lar. Encontrou um namorado e pede primeiro os presentes para ele. Uma camisa branca e um boné azul. Já para ela, um chinelo, sabonete e roupas íntimas. Davi Florim, para o Jornal da Clube.